Portanto, uma moça bonita e ela que tem uns castelhos, umas aparecidas azuis ou verdes, a ser mais chamativo, não é? Mas que sai da cama com o cabelo muito esgrinhado, muito decebento e despigado, e com um ar tristíssimo. Triste à casa de banho, uma casa de banho, portanto, moderna, mirada, e ela vem, portanto, buscar o seu novo sabor que aparecerá, em breve é plano, o anúncio, não é? Ele diz que faz maravilhas com o cabelo, e ela lava, lava, e acaba por ficar com o cabelo muito sedoso, muito bonito, cada vez mais formoso, cada vez mais brilhante. E fechará com um sorriso, portanto, para a câmara, com toda aquela beleza que só encanta, e pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí